Então, eu começo com a seguinte definição. Definição. Tá? Dados. Dados. F, uma função. Dados. A, real. E F, uma função. Dados. Definida. Em A. Ou seja, com A no domínio de F. A integral. De A até A. Da F, a integral definida. É por definição zero. Tá? Entendeu? E a outra definição. Isso é pra fechar a teoria. Definição. Dados. A e B reais. Com A menor que B. E F. Uma função. Integrava. Integrava. Integrava é a rima, tá? Os dois estão ligados. É pra ficar os dois ligados? Me ligo de trás. Integrava em A, B. Tá? Integrava. Integrava é a rima. Em A, B. A integral de A a B da F. É por definição. Perdão. A integral de B a A da F. É por definição. Menos. A integral de A. A B. Tá? Isso são definições. Porque a integral definida de uma função. Integrava é a rima. No intervalo fechado A, B. É, como eu tô dizendo. No intervalo fechado A, B. Então, A é menor que B. Então, quando aparecer integral de B até A. O que é que significa? É menos a integral de A a B. Tá? Assim. Assim. Sendo I contidem R uma função sendo I contidem R uma função sendo I contidem R uma função sendo I contidem R um intervalo sendo I contidem R um intervalo e F uma função contínua em I contidem R um intervalo e está definida está definida está bem definida definida a função g de i em r assim sendo i o intervalo f uma função contínua em i i a pertencente a i i a pertencente pertencente a i está definida a função g de i em r dada por g de x igual a integral de a a x da função f qualquer que seja x pertencente a i é evidente que se você usa x como um dos limites de integração você não vai botar x aqui no integrando tá entendeu razões óbvias tá pra não criar confusão vamos quando você escreve integral de a até b a letra aqui é indiferente é indiferente mas você não pode usar aqui a mesma letra que você usa para os limites de integração que são genéricos tá bom então está bem definida sendo i continue r intervalo e f uma função contínua contínua por quê? porque você quer que a f que exista essa integral e você sabe que a função ser contínua é condição suficiente para ela ser integrável em qualquer intervalo tá em qualquer intervalo de i porque como a f é contínua e i em qualquer intervalo fechado limitado contínua e i a função é integrável e a rima então veja tá ó veja tá aqui o o intervalo i tá aqui a função f digamos que a função f a soma que a função f é não negativa então você tem o a fixo o a é fixo tá o a tá fixo então se o x é maior do que a você tem a integral de a x da f você tem a integral de a a x da f existe essa integral aqui existe existe essa integral qualquer que seja x maior do que a existe está definida tá existe essa integral qualquer que seja x maior do que a em i tá porque se eu pegar o a o x maior do que a no intervalo a x a função é contínua pois ela é contínua e i então ela é integrável no intervalo a x então eu tenho a integral definida tá e além disso além disso além disso a integral de a até a de quem a integral de a até a da f é quem por definição é quanto é zero né ou seja pra x igual a a integral da zero vou dar u aqui foi que eu foi que eu me equivoquei aqui o que foi me corrija botei a mesma letra né não posso não faz sentido tá não faz sentido e aqui aqui até pode né mas qual é isso então integral de a até a é zero e se você pegar integral de a x da f tá pra x menor do que a isso é o que menos a integral de x a da f qualquer que seja o x menor que o a tá integral de a até x é menos então essa função ela tá bem definida tá ela tá bem definida tá aqui a explicação por que que ela está bem definida ela está bem definida porque eu tenho a integral de a até x pra todo x maior do que a a integral de a até a dá zero e a integral de a até x se o x for menor do que a é menos a integral de x até a que tá que existe né porque assim né se o x tá aqui a função f é integrada no intervalo x a a f c contínua é condição suficiente pra essa função estar bem definida tá agora vem o teorema que é o teorema fundamental do cálculo então explicado isso tá explicado isso deixa eu apagar vou explicar aqui e vou ao teorema fundamental do cálculo primeiro teorema fundamental do cálculo ó 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 Oh! Então, vamos dar esse teorema. Seja I contida em R em um intervalo A pertencente a I. Na observação que eu botei aqui, eu botei A pertencente a I ou A pertencente a R? A R foi? É A pertencente a I. Se você conserte aí, é A pertencente a I. Se eu botei A pertencente a R, eu me equivoquei. Para ter a integral de A, X, com A, I. Ah, então beleza. Então, se eu coloquei I, está correto. Tem que ser isso. Seja o I que eu te der em um intervalo A pertencente a I. E F. Uma função contínua. Contínua I. Tá? Aí, a função, a função, g de I em R, é dada por g de X igual a integral de A até X da F, qualquer que seja o X pertencente a I. Essa função, ela é diferenciável. Ela tem derivada em todos os pontos de I. I, a derivada de g em X é igual a F de X, qualquer que seja o X pertencente a I. Teorema de anunciado bem simples. Então, seja o I que eu te der em R no intervalo, A pertencente a I, e F é uma função contínua em I. Precisa ser contínua. Tá? Precisa ser contínua, viu? É a condição suficiente, a hipótese, né? A hipótese é que F é contínua I. Tá? A função g de I em R, dada por g de X igual a integral de A até X, que essa função está bem definida. Já vimos isso, ela está definida para todo X pertencente a I. Tá? Ela é a função, essa função é diferenciável e a derivada dela em X, é a integral de A até X, é o valor da função que eu estou integrando aplicada em X. Essa função que nós chamamos de função definida por uma integral. Tá? A prova disso. Prova. Admita as hipóteses. Vamos lá. Admita as hipóteses. Tá? Então, admitindo as hipóteses, eu vou pegar o seguinte. Seja X pertencente a I. Você der um X qualquer em I. E você observa o seguinte. Dado U diferente de X em I, observe o seguinte. Quem é G de U menos G de X menos G de X Dado o diferente de X em I, quem é G de U menos G de X dividido por U menos X. Não é? Que eu posso impor menos X e o diferente de X. isso aí é igual a G de U, não. Dado S diferente de X em I, quem é G de S menos G de X sobre S menos X. Tá? Que U eu tô usando pra cá. Então, G de S, ó. G de S, quem é? É a integral de A a S da função F integral definida menos quem é G de X é a integral de A a X sobre quem? sobre S menos X. Só que um desenho, ó. Desenho aqui. Tá. Tá aqui. Tá aqui o intervalo I. Tá aqui a função F. Admita que a função F é não negativa, mas isso não interfere, tá? Então, se você pegar tá aqui o A o A tá aqui pegue o o X aqui pegue o S aqui quem é a integral de A a S menos a integral de X a S desculpe quem é a integral de A a S menos a integral de A a integral de A A a S menos a integral de A a X é a integral de X a S então isso aqui é igual a isso aqui é igual a integral de X a S da F sobre S menos X tá certo? Agora observe o seguinte dado Y maior do que zero dado Y maior do que zero como a F é uma função contínua a F é contínua aí então por definição dado Y maior do que zero existe delta maior do que zero tal que tal que S no domínio da F e S menos X menor do que delta isso é suficiente para quem? para que F de S menos F de X seja menor do que delta de S de S de S de S